E aí pessoal da NGAMEBR, aqui é o Renan Abraim, eu vou te trago pra vocês um vídeo especial aí da nossa coleção de Xbox 360 dos jogos, né? Esses daqui são os meus jogos, e esses aqui são os jogos do Renan Barbosa, né? Meu chegado aí, parceiro do canal. E a gente tá fazendo esse vídeo aqui, em sequência desse vídeo a gente vai fazer o top 10 dos jogos de Xbox 360 que a gente tem. Então é isso, vamos começar primeiro pela minha, né? E aí pessoal, aqui é o Renan Barbosa, vamos lá começar pra não demorar muito, aí de cara logo Forza Horizon. Muito bom esse jogo, já exerrei, Renan também, e vou ganhar de novo, e Call of Duty Black Ops. Esse jogo é bom, mas prefiro Battlefield. Vou chamar o Marcelo Rezende pra jogar esse aqui comigo. Gears 2, exclusivo, carrão-chefe do Xbox, quem tem não pode deixar de ter esse jogo. E o último lançamento, Gears Judgment. Totalmente dublado, jogaço. Skyrim, ultimamente ganhou o prêmio de melhor jogo da geração. Dark Sector. Lost Odyssey, exclusivo de Xbox. Need for Speed The One, jogaço também. Bioshock 2, muito bom também. Red Dead Redemption, jogo espetacular. Tomb Raid Legend, não é o novo, é o antigo, tá? Call of Duty MW2, muito bom também. Assassin's Creed Revelations. Assassin's Creed 1, Space Marine, Ridge Race 6, Battlefield Bad Company 2, Tão Glorioso Battlefield 3, Premium Edition, vem com gosto de L6 a mais. Final Fantasy XIII, Medal of Honor, Warfighter, King Ghost of Amaloo, Reconning e PES 2011. Esse aqui é o cara que vai morrer com ele e não vai conseguir mais passar pra frente. Agora vamos lá pra minha coleção. É pequena, mas daqui a dia ela sobe. É porque ele começou agora na live aí, já começou comprando o jogo, eu já tô mais tempo, aí já tenho bastante jogo. Mas pra quem acabou de comprar o Xbox, tá de bom tamanho, né? Já tem um bocado de jogo. Olha aí. Começar logo pelo Gears aqui. Gears 1. Gears 1. Muito bom, cara. Sinceramente. Gears 2, Gears 3 e Gears Joyment. Resident Evil 5, Gold Edition. Algum dia eu dei sem fiz o unboxing dele, né? Fala Elástico, Resident Evil 6, cara. Esse jogo nunca vai sair, nunca vou vender, nunca vou trocar. Vai morrer comigo essa porra. Que glorioso. Halo 4, um jogo muito bom, cara. Muito, simplesmente épico. Forra 2 Indie, bom. Battlefield 3. Batman Arkham City, edição do ano. Esse aqui é o próximo jogo que eu vou zerar. Ontem eu zerei o Forze, e agora vou começar a zerar esse. Call of Duty Black Ops. PS 13, vou jogar comigo assim, muito bom. E Metal Gear Rising. E galera, eu fiz o pedido de um jogo aí. Esse dia agora ele vai estar chegando. Assim que chegar, eu faço unboxing pra vocês, tá? Beleza? Valeu. Então é isso, pessoal. Esse aqui é o primeiro vídeo da nossa coleção. Assim que a gente for aumentando a nossa coleção, a gente faz mais vídeos atualizados dos jogos. Tá de bom tamanho, eu acho. Né? Cerca de uns 30 jogos aqui, nós dois. Mais de 30 jogos. 40 jogos, né? Mais ou menos. Então é isso. Eu vou mostrar mais um pouquinho pra vocês. Aqui é onde eu trabalho. Aqui na minha locadora. Meu videogame e tal. De boa. A minha placa de captura aqui, ó. A vermelha de Game Capture. Um Nintendo Wii que eu tenho aqui. Tá meio bagaçado também, mas... Eu tenho uma bateria. E aqui é a locadora onde eu trabalho. E os moleque, a molecada vem toda brincar aqui de tarde. Então é isso aqui, ó. Ó. A gente nem é fã do Gears, hein, bicho. Tá até pintado na parede. Alguns pôsteres. Aqui é umas caixas velhas, ó. Aqui é o pôster do Skyrim. E aqui na parede de trás, um... 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 Counter Strike. Sim, do Counter Strike. Então é isso, pessoal. Fica por aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Então é isso. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL